Então simplesmente Fiz assim, tão fácil assim Aceite e prove dessa graça O pão sustenta o homem Jesus sustenta a alma Milagre assim não há quem faça O corpo que era pão, o sangue que era vinho Pra eternidade é o caminho Eis o pão que os anjos torem Transformado em pão do homem Só os filhos o consomem Pão pra alma que tem fome Aos mortais dando comida Traz também o pão da vida Que a família assim nutrida Seja unida e unida lá no céu Trigo esmagado Crispe molado Ambos vão tornar-se pão Um que perece Outro que permanece Para nossa salvação Ó Senhor da unidade Tirai de nós a ofendade Eis o pão que os anjos torem Transformado em pão do homem Só os filhos o consomem Contra a alma que tem fome Aos mortais dando comida Traz também o pão da vida Que a família assim nutrida Seja um dia reunida lá no céu Eis o pão que os anjos torem Transformado em pão do homem Só os filhos o consomem Contra a alma que tem fome Aos mortais dando comida Traz também o pão da vida Que a família assim nutrida Seja um dia reunida lá no céu Aos mortais dando comida Traz também o pão da vida Que a família assim nutrida Seja um dia reunida lá no céu Tão simples assim Tão fácil assim Música Música Amiga